Previsão 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 Retorna 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 Concha 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 Função 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 Princípio 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 Chefe Enterrar 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 Certo 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 Resultado 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 Previsão 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 Retorna 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 Concha Concha Função Função Princípio Princípio Chefe Enterrar Enterrar Certo Certo Resultado Resultado Faculdade Faculdade Rabo 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 Até 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 Falhou 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 Relativo 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 Mentira 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 Humano Elon Humano 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 Ume Lama 玉 Take Lama Lama Limora 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 Promessa 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 Falta 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 Rabo Rabo Até Até Falhou Falhou Relativo 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 Mentira Mentira Humano Humano Lama 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 Limora Limora Promessa 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 Falta 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 Esforço 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 Preço 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 Conduzir 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 Porto 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 Imenso 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 Difundido Difundido. 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 Resistente. 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 Cotovelo. Cidadão. 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 Orgulhoso. 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 Esforço. 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 Preço. Preço. Conduzir. Porto. 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 Imenso. Imenso. Difundido. 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 Resistente. Resistente. Cotovelo. Cotovelo. Cidadão. Cidadão. Orgulhoso. 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 Trabalho. 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 trabalho hábito 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 gosto 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 meio ambiente meio ambiente meio ambiente meio ambiente meio ambiente sociedade Sociedad 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 Recioso 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 Problema 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 Vista 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 Alegria 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 Altura 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 Trabalho 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 Hábito Hábito Gosto 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Sociedad Sociedad Recioso 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 Problema 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 Vista Vista Alegria Alegria Altura Altura Tratar 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 Superfície 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 Romance 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 Acidente 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 Util Reforma Reforma Pressa 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 Coragem 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 Preparar 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 Penir 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 Tratar Tratar Superfície Superfície Romance Romance Acidente Acidente Útil Reforma 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 Pressa Pressa Coragem 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 Preparar 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 Tenir Tenir Região 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 Oceano 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 Aluno 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 expressar Expresar 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 Recuperar 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 Comunidade 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 Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Romântico 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 Região Região Senhor Senhor Oceano 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 Aluno Aluno Expresar Expresar Recuperar 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 Comunidade 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 Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Romântico 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 Logico 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 Respiração Águia Atrás 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 Toss 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 Causa 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 Tendência 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 Força 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 Repar 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 Difícil Lógico Respiração Respiração Águia Águia Atrás Atrás Tosse Tosse Causa Causa Tendência Tendência Força Força Reparar Reparar Difícil Difícil Inteligente 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 Vários 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 Preguiçoso 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 Seguro 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 Deslizado 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 Deslizar Raramente 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 História 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 Custo 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 Favor 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 Elegir Eleger 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 Inteligente Inteligente Vários 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 Preguiçoso 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 Seguro 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 Deslizado Deslizar 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 Raramente 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 História D Diz Elegir Eleger Sair 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 Proteger 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 Revisão 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 Cheveiro 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 Enganar 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 Peveiro 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 Moeva Lixo 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 Verbeiro 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 Rápido 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 Sair Sair Proteger Proteger Visão Visão Cheveiro Cheveiro Enganar 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 Pissageiro Pissageiro Mueva Mueva Lixo 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 Beleiro Lixo Verbeiro Lixo 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 Rejão 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 Morango 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 Levantar 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 Lidar 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 Garganta 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 Araya 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 Areia Cumprimentar 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 Vista 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 Contudo 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 Fundo 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 Ressão Ressão Morango Morango Levantar Levantar Lidar Lidar Garganta Garganta Areia Areia Cumprimentar Cumprimentar Lista Lista Contudo Contudo Fundo Fundo Aldeia 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 Consultorio 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 CONTRASTE 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 DESPERDÍCIO 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 EXERCITO 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 CONFUNDID 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 GRANDE 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 CONSISTE 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 Grosso 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 Multidão 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 Aldeia Aldeia Consultório Consultório Contraste Contraste Desperdício Desperdício Exército Exército Confundir Confundir Grande Grande Consiste 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 Grosso Grosso Multidão Multidão Seu 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 Depender 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 Mobília 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 Netureza 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 Natureza Andorinha 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 Costa 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 Vergonha 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 Examinar 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 Dramo 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 Seu 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 Depender Depender Orar Orar Mobília 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 Natureza 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 Andorinha 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 Dramo 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 Ano Dramo Dramo Ayúl Ramo Diferente 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Sofra 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 Cérebro 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 Empregar 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 Orgulho 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 Incentivar 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 Parece castelo, 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 castelo. Corrigir, 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 corrigir. Diferente, diferente, com um ouro. Sofra, sofra. Cérebro, cérebro. Empregar, empregar. Orgulho, orgulho. Incentivar, incentivar. Parece castelo, castelo. Corrigir, corrigir. Adicionar. 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 União. 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 Movimento. 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 Comparecer. 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 Padronizar. 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 Pousava. Posada. 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 Lembrar. 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 Transmissão. 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 Sobrinho 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 Solo 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 Adicionar Adicionar União União Movimento Movimento Comparecer Comparecer Padronizar Padronizar Posada Posada Lembrar Lembrar Transmissão Transmissão Sobrinho Sobrinho Solo 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 Humor 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 Possivelmente 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 Pista 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 Ervilha 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 Aposta 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 Maravilha 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 Azidar 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 Tampa 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 Peça 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 Humor Humor Milhão Milhão Possivelmente Possivelmente Pista Pista Ervilha Aposta Aposta Maravilha Maravilha Azidar 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 Tampa Tampa Peça Peça Sobrinha 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 Pots POTS Despertar 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 Muito pequeno Lei 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 Ordenar 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 Deveria 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 Provar 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 Descrever 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 Júnior 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 Sobrinha 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 POTS POTS Despertar Despertar Muito Muito Pequeno Muito Pequeno Lei Lei Ordenar Ordenar Deveria 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 Provar 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 Descrever Descrever Júnior Júnior Exato 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 Picante 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 PICANT Senior 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 Ocioso Ocioso Ancioso Ancioso Ansioso Verdade 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 de várias de várias de várias de várias a não ser que a não ser que a não ser que a não ser que vista 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 truque 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 dúvida 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 exato exato picante 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 senhor senhor ansioso ansioso verdade verdade de várias de várias de várias a não ser que a não ser que a não ser que pista lista 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 truque 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 dúvida dúvida her いうこと tive v Wagyu Vivo 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 Mensagem 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 Acertar 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 Ansioso 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 igual 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 nervoso 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 patrão 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 série série sério sério perderes 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 carpinteiro 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 vivo vivo mensagem 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 acertar acertar ansioso ansioso igual 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 nervoso 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 patrão 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 série The relationships sério perderes 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 básico 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 de fato de fato de fato de fato desafio 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 solta 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 Empresa Através 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 Sentido 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 Grampo 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 Ceremonia 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 Film 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 Vásico Vásico De fato De fato Desafio Desafio Solta Solta Empresa 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 Através 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 Sentido Sentido Grampo 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 Ceremonia 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 Film Film Romover Remover 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 Casamento 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 Estranho 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 Restriar 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 Rastrear Receber 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 Relaxar 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 Queimar 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 Fronteira 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 Poluir-se 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 Planeta 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 Remover Remover Casamento 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 Estranho 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 Rastrear 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 Receber 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 Relaxar 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 Queimar 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 valor multiplicar 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 superior 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 nem 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 importam 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 gesto 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 transporte 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 solto 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 área 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 geral 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 valor valor multiplicar multiplicar superior 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 nem 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 importam 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 gesto 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 transporte 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 solto solto área área geral 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 período 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 considerar 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 IMPORTANTE 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 ENTRAR 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 Suave, 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 trilho, trilho, trilho. Durante, 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 Provista, Provista, Provista. Provista, Perfeito, 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 Perfeito. Considerar, Considerar, Importante, Importante. Entrar, Entrar, Trimestre, Trimestre, Suave, Suave, Trilho, 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 Durante, Durante, Provista, Provista, Perfeito. Reclamar, 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 Reclamar. Ilha 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 Clima 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 Operar, Perfeito, 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 Per Aza Mês 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 Tímido 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 Produzir 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 Rinçar 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 Reclamar Reclamar Ilha 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 Clima Clima Operar Operar Perdoar 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 Asa Asa Mês Mês Tímido 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 Massante 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 Exibição 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 Criu 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 Destruir-se 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Algum lugar Algum lugar. Algum lugar. Algum lugar. Clientes. 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 Antepassado. 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 Guarda. 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 Situação 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 Massante Massante Exibição Criou Criou Destruir Destruir Assim sendo Assim sendo Algum lugar Algum lugar Cliente Cliente Antepassado Antepassado Guarda Guarda Situação Situação Cultar 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 Ângulo 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 Palestra 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 Gerite 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 A principal A principal A principal A principal A principal Médio 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 Complexo 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 Diário 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 Roubar 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 Secum 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 Cutar Cutar Angulo Angulo Palestra Palestra Gerir Gerir A principal A principal Médio Médio Complexo Complexo Diário 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 Roubar Roubar Secum 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 Intentar 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 Contat Contrat Contrat Contatar Contrat 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 Admitem, 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 surpresa, 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 surpresa. Semente, 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 aparecer, aparecer, aparecer. Chateado, 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 chateado. Suceder, suceder, suceder. Derramar, derramar, derramar. Derramar, derrota. Derrota, derrota. Derrota, intentares, intentares. Contratares, contratares. Admitem, 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 surpresa, surpresa. Semente, 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 aparecer, aparecer. Chateado, chateado. Suceder. Suceder. Derramar. Derramar. Derrota. Derrota. Estômago. 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 Momento. 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 Acene com a cabeça. 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 PREJUÍZO LIVERTIR DIVERTIR HOSPEDEIRO 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 VANTAGEM 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 PERDA 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 Personalizadas 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 Pedir amostado Pedir amostado Pedir amostado Pedir emprestado. Estômago. Estômago. Momento. Momento. Aceno com a cabeça. Aceno com a cabeça. Prejuízo. Prejuízo. Divertir. Divertir. Hospedeiro. Hospedeiro. Vantagem. Vantagem. Perda. Perda. Personalizadas. Personalizadas. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Selvagem. 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 Leve. 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 Sombra. 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 Que diz respeito. Que diz respeito. Que diz respeito. Que diz respeito. advertir 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 capitão 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 roda 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 piloto 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 teto 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 latido 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 selvagem selvagem leve leve sombra 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 que diz respeito que diz respeito advertir 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 e 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 roda 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 e e e e colina cancelar 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 prazo 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 algodão Algodão Casal 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 Pouco 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 Cadaia 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 Tal 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 Apesar 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 Ganhar Ganhar Colina Colina Cancelar Cancelar Prazo 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 Algodão Algodão Casal Casal Pouco 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 Cadeia 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 Tal 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 Apesar 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 Ganhar 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 Evitar 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 Surdo 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 C C C C C FACTO 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 exportar 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 universo 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 diverso diligente 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 cura 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 alvo 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 breve 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 evitar 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 ser 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 facto 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 exportar exportar universo universo desmo diverso dilares não Stephano desmo a ser Alvo Alvo Preve Preve Caridade 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 Relação 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 Tradição 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 Silêncio 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Anunciar 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 Elementar 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Sibonete 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 Menor 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 Caridade Caridade Relação Relação Tradição Tradição Silêncio Silêncio Que vale a pena Que vale a pena Anunciar Anunciar Elementar Elementar Um negócio Um negócio Sibonete Sibonete Menor Menor Comércio 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 Ninho 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 Comércio 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 Acordado. Acordado. Deliberar. 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 Necessário. 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 Escriturário. 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 conta linha continuar 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 comércio comércio ninho confortável confortável acordado acordado deliberar deliberar necessário necessário escriturário escriturário conta conta linha linha continuar continuar prembular 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 carreira 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 Editas 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 Figura 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 Equilibrar 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 Liberdade 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 Educar 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 Balanço 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 Adulto 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 Rocha 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 Preenbular 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 Carreira Carreira Educa Educa Liberdade. Educar. Educar. Balanço. Balanço. Adulto. Adulto. Rocha. Rocha. Grau. 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 Fio. 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 Resposta. 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 Fisica. 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 Supurar. 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 Superar. Academia. 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 Carregar. 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 Formato. 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 Segue. 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 Propriedade. 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 Grau Grau Fio Fio Resposta Resposta Física Física Superar Superar Academia Academia Carregar Carregar Formato Formato Segue Segue Propriedade Propriedade Crida 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 Paciente 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 Aguentar Aguentar Aguentar. Aguentar. Adolescente. 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 Guerra. 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 Agulha. 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 Permitires. 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 Vitória. 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 Fornecem. 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 Média. 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 Paciente. Aguentar. Aguentar. Adolescente. Adolescente. Guerra. Guerra. Agulha. Agulha. Permitir. Permitir. Vitória. Vitória. Fornecem. Fornecem. Média. Média. Buraco. 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 Folha. 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 Resolver. 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 Carteira. 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 Polo. 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 Pratica. 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 Etaque. Ataque. 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 Competir. 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 Herói. 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 Abaixo. 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 Buraco. Buraco. Folha. Folha. Resolver. Resolver. Carteira. Carteira. Polo. Polo. Pratica. 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 Ataque. Ataque. Competir. Competir. Herói. Herói. Abaixo. Abaixo. Em outro lugar. Em outro lugar. Em outro lugar. Em outro lugar. Magra. 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 Preferir-se. Preferir-se. Preferir. 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 Juventude. 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 O suficiente. O suficiente. O suficiente. O suficiente. Conveniente. 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 Conveniente Existir 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 Público 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 Bate papo Bate papo Bate papo Bate papo Aviante 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 Em outro lugar Em outro lugar Magra Magra Preferir Preferir Juventude Juventude O suficiente Conveniente O suficiente Conveniente Conveniente Existir Existir Público Público Bate papo 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 Concertar Arrepender 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 Polo 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 Bumbiar 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 Aço 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 Chão 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Muito 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 Capaz 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 Impressionar 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 Consertar 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 Arrepender 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 Polo 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 Bumbiar 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 Lá 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 Imagina 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 Sempre Kate A siempre que A Shakespeare выбora VASO zent VASO 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 EUTRÓNICS 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 Justo 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 Unidade 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 AVENTURA 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 JORNAL 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 VIAGEN VIAJEM VIAGEM VIAJEM VIAGEM 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 LÁ Lá Imagina Imagina Sempre que Sempre que Vaso Vaso Eutrónicos Eutrónicos Justo Justo Unidade Unidade Aventura 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 Jornal Jornal Viagem Viagem Conter 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 Sotaque 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 Concentrave 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 Concentrado Língua 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 Ordem 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Raiz 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 Uniforme 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 Corrida 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 Tempo 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 Conter 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 Sotaque Sotaque Concentrado Concentrado Língua 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 Ordem 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 Duas vezes Duas vezes Raiz 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 Uniforme Uniforme Corrida 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 Templo Templo Convidado 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 Borboleta 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 Discutir 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 Tigela 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 Amarbo 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 De acordo com 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 Repetir-se Repetir-se Repetir 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 Olavo 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 Subir 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 Claro 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 Convidado 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 Onde Limão Subir Repetir Ao lado Ao lado Subir Subir Claro Claro Experimentar 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 Mente 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 Frente 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 Emprestar 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 Campo 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 Elemento 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 Especialmente 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 Introduzir 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 arma 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 talento 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 experimentar experimentar mente mente frente frente emprestar emprestar campo campo elemento elemento especialmente especialmente introduzir 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 arma arma talento 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 amizade 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 inundar 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 memória 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 Marca 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 Sabedoria 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 Funcionários 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 Luta 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 Coisa 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 Inferno 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 Costumeiro 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 Amizade Amizade Inundar Inundar Memória 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 Marca Marca Sabedoria Sabedoria Funcionários Funcionários Luta 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 Coisa 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 Inferno 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 Costumeiro Coisa 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 Disposto 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 Medo 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 Gas 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 Alma 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 Desastre 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 Pálido 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 Fundição 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 Graduado 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 Morsi da Moriador Moriador Morsearia Morsearia Pacote Pacote Disposto Disposto Medo Medo Gás Gás Alma Alma Desastre Desastre Pálido Fundição Fundição Graduado Graduado Morsearia Morsearia Ríquido 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 Vão 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 Exigem 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 Peso 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 RINIR Reunir 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 Masculino 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 Doença 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 Oficial 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 Pó 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 Conjunto 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 Líquido Líquido Vão Vão Exigem 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 Peso Peso Reunir Reunir Masculino 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 Doença 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 Oficial 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 Pó Pó Conjunto 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 Espaço 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 Respeito 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 Carvão 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 Frase 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 Mistério 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 Possível 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 Curioso 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 Pelo 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 Reduzir 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 Pausinho Pausinho Espaço Espaço Respeito Respeito Carvão Carvão Frase Frase Mistério Mistério Possível Possível Curioso Curioso Pele Pele Reduzir Reduzir Estante 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 Imposto 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 Maconha 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 Taça Taça Taxa Taxa Tartaruga 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 Aumentar 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 Secretário 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 Golpe 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 Estrutura 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 Dívida 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 Estante Estante Imposto 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 Maconha Maconha Taxa 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 Tartaruga 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 Aumentar Aumentar Participante E Dívida Dívida Semeante 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 A floresta A floresta A floresta A floresta A mostra A mostra A mostra A mostra Charme 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 Bastante 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 Educavo 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 Ladra-o 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 Antigo 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 Todo 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 Semeante Semeante A floresta A floresta A mostra A mostra Charme 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 Ao longo Ao longo Bastante Bastante Educado Educado Ladra-o Ladra-o Antigo Antigo Todo 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 Internacional 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 Sessão 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 Honra 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 Estouro 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 Real 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 Providenciar 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Diretor 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 Internacional Internacional Sessão Sessão Honra Honra Apertar Apertar Futuro Futuro Real 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 Providenciar Providenciar Arma de Fogo Arma de Fogo Confiar em Confiar em Confiar em Diretor Diretor Capacidade 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 Insistir 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 Enquanto 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 Companheiro 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 Compra 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 Esfregar 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 Completo 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 Violento 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Compor 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 Capacidade Capacidade Insistir 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 Enquanto 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 Companheiro Companheiro Compra Comprar Comprar Esfregar 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 Completo 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 Violento. Violento. Lidar com. Lidar com. Compor. Compor. Prata. 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 Desde já. Desde já. Desde já. Desde já. Batalha. 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 Médicum. 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 MÉDICO GANHO 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 JURAR 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 ENTRADA 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 CAMINHO 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 EM VEZ DE EM VEZ DE EM VEZ DE EM VEZ DE CLASSIFICAÇÃO 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 Prata Prata Desde há Desde há Batalha Batalha Médico Médico Ganho Ganho Jurar Jurar Entrada Entrada Caminho Caminho Em vez de Em vez de Classificação Classificação Geração 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 Militares 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 Solteiro 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 Nomear 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 Trancar 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 Simples 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 Excelente 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 Depressivo 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 Manga 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 Importar 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 Geração 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 Militares Militares Solteiro Solteiro Nomear 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 Trancar 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 Simples Simples Excelente 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 Depressivo 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 Manga Manga Importar Importar Mordida 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 Quadra 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 Função 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 Justa 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 Compartilhar 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 Redação 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 Ponte 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 Perdão 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 Escalar 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 Cunitaz 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 Mordida Mordida Quadra Quadra Função Função Justa Justa Compartilhar Compartilhar Redação Redação Ponte Ponte Perdão Perdão Escalar Escalar Cunitar Cunitar Comprimento 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 Negrau 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 Cronograma 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 Sujeito, 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 voz, 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 por pouco. Por Pouco, por Pouco, por Pouco, Universidade, 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 Universidade. Alvorcer, 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 alvorcer. Arrumado Comprimento Comprimento Negrau Negrau Cronograma Cronograma Fluxo Fluxo Sujeito Sujeito Voz Voz Por Pouco Por Pouco Por Pouco Universidade Universidade Alvorcer Alvorcer Arrumado 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 Extensão 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 Pulmão 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 Dor 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 Dividido 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 Vela 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 Tempestade 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 Erro 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 Nível 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 Foco 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 Espero Espero, 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 extensão, extensão, pulmão, pulmão, dor, Dividir, dividir, vela, vela, tempestade, tempestade, Erro, erro, nível, nível, foco, foco, espero, 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 inferior, 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 Nativo 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 Gigante 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 Tentativa 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 Montez 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 Tentativa 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 Droga Especial 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 Animado 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 Batida 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 Inferior 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 Nativo Nativo Gigante Gigante Tentativa Tentativa Montante Montante Prémio Prémio Droga 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 Especial 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 Animado Animado Batida 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 Explicar 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 Desaparecer 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 Soma 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 Arco 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 Framenta 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 Vizinho 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 Prefeito 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 Contato 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 Arco 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 Excavação 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 Explicar Explicar Desaparecer Desaparecer Soma Soma Arco Arco Framenta Framenta Vizinho Vizinho Prefeito Prefeito Contato Contato Aeronave 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 Excavação 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 Ferro 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 Campanha 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 Entre Entra 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 Cegue. 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 Departamento. 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 Exceto. 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 Riqueza. 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 Registro. 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 Alarme. 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 Ferro. Ferro. Campanha. 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 Entre. Entre. Tor. Tor. Cegue. 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 Departamento. Departamento. Exceto. Exceto. Riqueza Registro Registro Alarme Alarme Dicionário 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 Cebola 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 Decidir 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 Farinha 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 Complicado 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 Concurso Congelar Congelar Sussurro 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 Excitar 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 Calor 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 Dicionário Dicionário Cebola Cebola Decidir Decidir Farinha Farinha Complicado 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 Concurso Concurso Congelar 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 Depensad Cor Felipe Complicado Nida Manager Viver. 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 Honesto. 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 Oferta. 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 Exame. 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 Fortuna. 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 Ferver. Fortuna. Ferver. 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 Cadro. Armação. Cadro. Armação. Quadro. Armação. Cadro. Armação. Borracha. Borracha 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 Val 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 Nenhum 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 Viver Viver Honesto Honesto Oferta Exame Fortuna Ferver Ferver Armação Armação Borracha Borracha Val Val Nenhum Nenhum Pelosos 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 Tesouro 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 Remédio 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 Fábrica 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 Fresco 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 Cursu Curse CURSO CURSO DEFENDER 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 CIRCA 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 PEMANECER 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 BAHIA 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 Pelosos Pelosos Tesouro Tesouro Remédio Remédio Fábrica Fábrica Fresco Fresco Curso Defender Defender Cerca Cerca Permanecer Permanecer Bahia Bahia Amedrontar 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 Renda 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 Corredor 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 Machucar 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 Conversação 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 Prisão 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 Nós 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 Junção 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 Pena 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 Febre 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 Ambrontar Ambrontar Renda Renda Corredor Corredor Machucar Machucar Conversação Conversação Prisão 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 Nós Nós Junção 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 Pena Penna Pena Penna Febre 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 Acima 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 Capítulo 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 Exemplo 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Embrulho Embrulho Independente 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 Presente 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 Provável 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 Lavandaria 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 Acima Acima Capítulo Capítulo Exemplo Exemplo Em dobro Em dobro Embrulho Embrulho Independente Independente Presente Presente Provável Provável Lavandria Lavandria Pressione Pressione Contra 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 Auxiliado 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 Objetivo 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 Ativo 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 Dificilmente Dificilmente Ainda 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 Aceitar 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 Elogio 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 Dentro 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 Contra Contra Auxiliado Auxiliado Objetivo 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 Inveja Inveja Ativo Ativo Dificilmente Dificilmente Ainda Ainda Aceitar Aceitar Elogio Dentro Dentro Comprimido 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 Morto 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 Deserto 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 Outro 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 Cintura 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 Já 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 Habilidade 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 Músculo 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 Lançar 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 Afeiçoado 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 Morto Morto Deserto Deserto Outro Outro Cintura 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 Músculo Lançar Afeiçoado Afeiçoado Conquistar 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 Autor 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 Opinião 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 Além 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 Acreditam 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 Coção 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 Devo 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 Escopo 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 Massivo 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 Perigo 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 Conquistar Conquistar Autor Autor Opinião Opinião Além Além Acreditam 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 Coção Coção Devo 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 Escopo 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 Massivo Massivo Perigo 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 Maneira 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 Névoa, 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 acontecer, acontecer, acontecer. Acontecer. Tribunal. Tribunal. Inventar. Inventar 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 Crescer 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 Menso 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 Em 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 Ponto 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 Maneira Maneira Forma Forma Névoa Acontecer Acontecer Tribunal Tribunal Inventar 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 Crescer Crescer Anjo 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 Em Em Ponto 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 Marinha 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 Palco 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 Crew 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 Amplo 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 Ocorrer 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 Osso 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 Culpa 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 Unha 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 Diminuir 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 Diabo 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 Marinha 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 Palco 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 Cru Amplo 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 Ocorrer Ocorrer Osso 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 DIMINUIR DIABO DIABO ENVERGONHADO 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 LECUNA 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 SOLGAD 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 PLAÇÃO 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 CULTURA CULTURA TARIFE 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 DRO. DROCA 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 Em vez, realizar, 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 realizar. Debaixo, debaixo, debaixo. Debaixo, envergonhado, envergonhado, lacuna, lacuna, soldado, soldado. Plação, população. Cultura, cultura. Tarifa, tarifa. Troca, troca. Em vez, em vez, realizar, realizar, debaixo, debaixo. Diário, diário. Diário, diário. Empréstimo, 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 salto, salto, salto. Torre, 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 torre. Casar, 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 casar. Culpado. 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 Traity. Culpado. 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 molhado tender tender diário empréstimo empréstimo salto torre torre casar culpado culpado proveja greve greve molhado molhado tender tender paz 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 milhares 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 pipa 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 março 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 falso 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 joalharia 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 inseto 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 brilho 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 além disso além disso além disso além disso além disso salário 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 Paz Paz Melhor Melhor Pipa Março Março Falso Falso Joalharia Joalharia Inseto Brilho Brilho Além disso Além disso Salário Salário Voar 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Sangue 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 Desenvolve 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 Admirar 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 Nota 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 Guia 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 Juntz 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 Chorar Acho 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 Voar Voar Em voz alta Em voz alta Sangue Sangue Desenvolve Desenvolve Admirar 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 Nota Nota Guia Guia Junte-se Junte-se Chorar 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 Acho 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 Qualidade 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 Terrível 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 Dúzia 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 Espalhar 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 Servir 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 Negar 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 Significar 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 Tubarão 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 Durido 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 Partido 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 Qualidade Qualidade Terrível Terrível Dúzia Dúzia Espalhar Espalhar Servir Negar Negar Significar Significar Tubarão Tubarão Durido Durido Partida Partida Escorregar 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 Mastiga-se 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 Altamente Obedecer 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 Gramática 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 Célula 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 Dobrar 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 Instante 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 Com 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 Tarefa 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 Escorregar Escorregar Mastigar 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 Gramática Célula Célula Dobrar Dobrar Instante Instante Com Com Tarefa Tarefa Gritar 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 Ampla 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 Dinheiro 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 Segredo 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 Selecionar 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 Poder 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 Variar 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 Montanha 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 Adormecido 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 Trigo 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 Gritar Gritar Ampla 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 Dinheiro Dinheiro Segredo Segredo Selecionar Selecionar Poder Poder Variar 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 Montanha 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 Adormecido Adormecido Trigo 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 Fêmea 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 Escravo 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 Divicar 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 Experiência 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 Pia 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 Pertencer 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 Assindo 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 Há sido Nação 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 Projeto 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 Desapontado 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 Fêmea Fêmea Escravo Escravo Dedicar Dedicar Experiência Experiência Pia Pia Pertencer 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 Há sido Há sido Há sido Nação Nação Projeto 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 Desapontado Desapontado Estrangeiro 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 Bravo 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 Sem 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 Sincer 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 De repente De repente De repente De repente Imagem 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 Relatório 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 O O O O Repolho 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 Comunicar 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 Estrangeiro Estrangeiro Bravo Bravo Sem 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 Sincer Sincer De repente De repente Imagem Imagem Relatório 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 O O Repolho Repolho Comunicar Comunicar Propósito 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 Envolver 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 Cruz LIMITAR 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 Desejo 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 Calma 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 Inimigo 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 Personagem Que Personagem Que Personagem Que Personagem Que Personagem Louco 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 Interesse 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 Propósito Propósito Envolver 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 Cruz 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 Limitar 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 Desejo 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 Calma Calma Três Inimigo Envolver Também Inimigo bestimmter Que personagem, que personagem, louco, louco, interesse, interesse, Goçar Comparar Comparar Próprio 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 Idiota 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 Perceber 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 Abençoe 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 Grosseiro 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 Electricum 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 Aceita 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 Local 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 Caçar Caçar Comparar 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 Próprio Próprio Idiota Idiota Perceber Perceber Abençoe 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 Grosseiro Grosseiro Elétrico Elétrico Aceita Aceita Local Local Aplique 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 Desenhe animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Descobrir 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 salvem salvem colheitas colheitas forno 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 trovão 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 palácio 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 sólido 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 dobra aplique aplique desenho animado desenho animado desenho animado descobrir 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 salve salve colheitas 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 Palácio Solidou Solidou Dobra Dobra Evento 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 Estúpido 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 Informares Informares Informar Informar Horrôn 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 Índice 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 Fechar 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 Menção 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 Colar 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 Exercício 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 Comum 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 Evento Evento Estúpido Estúpido Informar Informar Horror Horror Índice Índice Fechar Fechar Menção Menção Colar Colar Exercício Exercício Comum 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 Travesseiro 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 Convite 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 Tecnologia 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 Ninguém 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 Juiz 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 Combustível 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 Torção 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 Aconselhar 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 Temperatura 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 DOCUMENTO 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 TRAVESSEIRO TRAVESSEIRO CONVITE CONVITE TECHNOLOGIA TECHNOLOGIA NINGUÉM NINGUÉM JUÍZ JUÍZ COMVESTÍVEL 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 TORÇÃO TORÇÃO ACONSELHAR 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 TEMPERATURA 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 DOCUMENTO DOCUMENTO POEMA 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 PLANO 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 REFEIÇÃO 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 VOTO 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 Sluitário 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 Efeito 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 Tiro 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 Globo 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 Fumaça 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 Cansado 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 Poema 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 Plano Plano Refeição Refeição Voto 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 Solitário Solitário Efeito 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 Tiro 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 Globo 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 Tiro 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 Tiro